O que foi? Você calculou mal? Você perdeu a noção de profundidade? Estava todo equipado, mas só não tinha noção de espaço, tempo, distância, oportunidade. Para a gente fazer as coisas bem feitas, não basta a gente ter equipamento, a gente tem que ter percepção, a gente tem que ter noção, a gente tem que ter quantificações, como Jesus disse, a gente tem que contar os tijolos, a gente tem que avaliar o contingente, se o que nós temos é o bastante para realizar o que se precisou, a gente do contrário se arrebenta todo. Então, não se preocupe apenas com equipamentos, tecnologias, recursos e materialidades, veja a hora da oportunidade, do contrário, sem essa avaliação, você dança. É, tem que entender, porque senão a gente roda. Eu vejo muita gente confiando demais naquilo que pensa possuir, nas coisas que acha que são as essenciais, as essenciais são aquelas que nos habitam, aquelas que a gente veste são os acessórios, mas o que é essencial é o que pode nos habitar como conhecimento, como sabedoria, como entendimento, como prática, como escolha, como hora da decisão, que é para a gente não vir a confiar naquilo que não pode garantir. E eu espero que você guarde essa palavra simples com você, onde tem estado a sua confiança e você se fundamenta no quê? nos acessórios ou nas essências que habitam a compreensão, a inteligência, o discernimento, a sabedoria, a mente e o coração. Me fale, pense nisso.